Estava falando pra vocês aqui, antes de começar, que, por exemplo, o Cariani me falou isso, um monte de gente me fala isso, que, pô, vai treinar lá que daqui a pouco você começa a curtir, sei lá, libera a dopamina, libera o caralho, nunca libera, assim, não libera essa porra pra mim, entendeu? Acho que eu não sei o que que é, acho que eu tenho que fazer, tem um, tem um, como é que é, um, quando eu chegar lá eu taco um bagulho de nicotina pra eu me sentir bem, e aí eu associo estar bem a estar treinando, sei lá, eu preciso de algum bagulho assim. Mas não é, é o processo, de verdade, tem muitos processos desse, processo de comida tem, tem processo do suplemento, de você colocar o suplemento numa hora certa, que não é tão gostoso. Mas Fernando, não tem como gostar disso, com todo respeito. Treinar? Cara, olha só, cara, vocês não acreditam que vocês gostam de ficar de dieta, tá ligado? Não, pra nós, aí que tá o negócio, isso é muito mais difícil. Cara, ele é meu médico que vai me dar as porra daqui a pouco, eu tô mordendo meu Deus bem isso aqui, a tua sorte que o convidado é ele, velho, então eu vou me controlar e vou só entrevistar ele, velho, que a minha vontade aqui, velho, a tua sorte que você me chamou como co-hoste, por favor, sardinha. Não, vou te explicar, se você vem particular da comida com relação ao que beber, o que comer, isto é mais radical, e isto é mais difícil de entender, até pras pessoas que estão comendo normal, entre aspas. Por quê? Porque se for parar pra pensar, nós comemos normal, mas nós comemos mais seletivamente, nós fazemos algumas combinações que pra nós vai ser legal pra manter músculo e menos gordura. Mas vocês comem, assim, no dia a dia, eu entendo que de vez em quando rola, mas no dia a dia vocês não comem por prazer? Porque assim, no Brasil é cultural comer por prazer, sabe? A gente come por prazer. Como pra caramba. Pra caramba, de verdade. Sardinha, você tem 40 anos de dieta? Não, uns 35 de dieta. Não, mas pelo menos uns 35 de dieta, porque eu fiquei uns 2, 3 anos de boinha, assim, comendo de tudo e tudo isso. Não, não, mas 35 de dieta, vai. Mais ou menos. 35 anos de dieta. Tá aqui, tu despeçou 35 anos de dieta. Deixa eu te falar. Ninguém fica 35 anos de dieta se ela não tem prazer na comida. É, não tem como. Porque é um dos grandes prazeres da vida. É verdade. A grande diferença é, é um processo fisiológico. Não é mental. Apenas. É fisiológico. O seu corpo aprende a lhe recompensar por você comer bem. Hoje, ele te recompensa por você comer mal. Pega aquele lanchão mordo e, nossa, que delícia. Seu corpo te recompensando com hormônios do bem-estar. Você pega um doce, nossa, que delícia. Aquela picanha derretendo, nossa, que delícia. Com o tempo, o resultado que o seu corpo tem no processo enzimático digestivo. Assim, como é que eu posso dizer? Na facilidade. Na qualidade. É. Faz com que o seu intestino, que é o seu segundo cérebro, comece a funcionar muito melhor. E você comece a receber recompensa. Um dia de dieta te traz recompensas de hormônios do bem-estar que só quem já foi obeso e hoje tem um estilo de vida diferente, sabe? Quando você encontrar um cara que já foi obeso e hoje ele tem um estilo de vida totalmente diferente, você vira pra ele e fala assim. Cara, e a tua vida? Nossa, Deus me livre, cara. Meu, eu não me imagino mais com aquela vida. Verdade. Peraí, como é que um cara desse poderia dizer isso se ele fosse infeliz? É decisivo. É decisivo. Ué, como é que alguém pode recusar a felicidade? No mínimo possível ele ia falar assim, cara, era muito bom, mas hoje a minha luta é essa. Mas era foda. Não, eu nunca vi um obeso falar isso, cara. Nunca não. Eu nunca vi um ex-obeso que mudou de estilo de vida chegar pra mim e falar assim, mano, como era legal. Ele falava assim, cara, eu fazia cada merda, velho. Nossa, eu só comia lixo. Hoje, pelo amor, hoje eu sou feliz de verdade. Eu como isso aqui com profundo prazer. Isso não é mental. É fisiológico. Quando eu falo fisiológico é o seu corpo te dá prazer com a dieta que você tem. Agora, é uma transição. É. A transição é foda, irmão. Pra galera que tá assistindo aqui, a transição é foda. Sabe por quê? Seu cérebro é desgraçado. Ele quer você gordo e sem músculo. É porque é assim que a gente... É assim que a tua natureza, lá dos seus ancestrais, te ensinaram. Então, no momento que você entra nesse processo transitório de não querer ser mais gordo e querer ter massa muscular, mesmo que seja pra sua saúde, seu cérebro fala assim. Fala aí, irmão. Verdade. Absoluta. E esse é o processo mais difícil de você entender agora. Mas você já tá entendendo porque você trocou uma coisa por outra. E aí você tá meio que rejeitando sem querer uma outra. É, no meu caso é meio sem querer mesmo. Não tem muita ciência por trás disso. Talvez você já, sei lá, enchi o saco. Mas assim, eu vou comer um sanduba lá, aquele cheio de bacon, não sei o que. Eu já... Não quero. É mudança. Tá vendo? É mudança. E esse ânsel, não é porque você tá pensando nos prejuízos. É o seu corpo já te falando. Verdade. Não vale a pena. Verdade absoluta, velho. Isso é um processo evolutivo, irmão. E isso acontece mais fácil você entender no treino ainda do que a dieta. Você já saiu do lixo. Você tava no lixo, fala a verdade. Eu tava no lixo. Você tava no lixo, velho. Dormia mal. Tava foda. Eu via. Comia só lixo. Eu via. Eu acompanho faz muito tempo. Vício num pão danado. O bicho é viciado num pão. É, tu gosta de pão. É, eu também gosto bastante. Eu também gosto. Já tá de manhã, né? Já sabe até o que tu... O pão, o pão, o pão... Assim, eu tenho comido menos de pão também. Jansel Manjo Sniper. Mas pô, antes eu ia tomar café da manhã, eu me tacava lá dois pãos francês, de tarde a mesma coisa e tal. E agora? Hoje tá mais, assim... No máximo, eu tô como um pão de dia de manhã e um pão de tarde, assim. Tá bem melhor. Tá bem melhor. Tá bem melhor. E isso como vai te custar? É, assim. E aí? Daqui a pouco eu tô... Mas é legal você entender isso. Porque você tá entendendo uma coisa que é mais difícil. É mais fácil você entender o que nós sentimos pelo treino do que pela comida. Porque pela comida ainda tem todo um processo, que é processo social, sua família, seus amigos, quem te acompanha. Vai trazendo um pouco da comida deles pra você. Isso é básico. Tanto que você pode... Se você parar pra pensar, o genótipo... O fenótipo muda o genótipo diversas vezes. Puta, aí tu falando japonês, hein? Não, o fenótipo é a sua... O que você está fazendo pode mudar a sua genética. Mais ou menos isso. Se você... Por exemplo, uma criança que nasceu pra ser obesa por causa do pai e a mãe. Se ela tiver hábitos diferentes, ela vai ser diferente. Não importa se ela tem a genética e etc, etc. Nós não acreditamos muito em genética até 90% do tempo no nosso esporte. Porque os 10% é só no limite de Mr. Olímpia. Que aí você fala, aí esse cara tem uma genética diferente. Por quê? Porque nós, se for parar pra pensar, nós temos... Eu ainda pior que eu, que o Renato. Mas a minha genética da família toda é pequena. O que eu consegui? Com 100% de dedicação. E isso é uma coisa que ninguém precisa entender. Isso é uma loucura minha. É minha. Porque eu queria ser o Arnold. Os meus super-heróis têm que ter músculo. Eu queria ser representado por algum super-herói que fosse bom caráter. É uma coisa minha. Agora, pra você entender o processo que nós sentimos de treinar, você já começa a colocar de lado genética, comida, tudo. Por quê? Porque a comida vai ser o segundo ponto. Todo mundo fala assim, ah, 70% é da mudança, é a dieta e tudo mais. Eu, como limpo, 24 horas por dia, 365 dias do ano. O Renato sabe. Porque eu tenho, eu tenho 52 anos, eu tenho um monte de detalhes. Esse ano é 53. Eu tenho um monte de detalhes que, pra mim, não mais, não volta mais. Vou dar um exemplo. Se você procurar uma espinha qualquer, não tenho. Em hipótese alguma. Se eu levantar de manhã, por exemplo, eu não tenho mau hálito em nenhum momento do dia. Zero. Porque eu trato muito disso, do suco gás, etc, etc. E a cagada? O destino é regulamentado. Vou umas quatro vezes por dia, no mínimo. Caralho? No mínimo. Você tem isso, deve ter muito a ver com a alimentação também, né? De verdade, é. E outras coisas, né? Cheiro de glândula sebácea, às vezes, eu posso ficar sem passar perfume, sem passar desodorante, mas não cheiro. Não tem facilidade pra ficar com o odor. Tem alguns benefícios de comida limpa, né? Nós sabemos disso. Nossa! Isso é a hora inteira. O Sardinha tocou num assunto muito fera, é incrível. É isso. Quanto mais saudável você come, até o seu suor é diferente, cara. Bem diferente. Por mais que a gente sue bastante, pelo quanto a nossa atividade, não tem cheiro, cara. E aí, pela nossa experiência, quando a gente tá do lado de alguém que tá cheirando forte, a gente já subentende que o cara tá numa alimentação muito ruim. É bem, nós vamos mesmo por aí. Porque os metabólitos daquele alimento ruim acabam sendo expelidos até pelo suor. Então, se o cara tiver fedendo do teu lado, já cagoeta que ele come merda.